Olha, o Helder facilita a negociação de um jeito que você não sai daqui sem o seu sume novo, né Helder? Com certeza Carol, o que é parcela pequena, atendimento, preço, qualidade e um bom atendimento é na Deiroso Multimar. É isso aí, vamos começar falando daquele Logan, super oferta, né? Exatamente Carol, Logan 1.6 completasso, vou fazer esse carro 2 mil de entrada que você vai parcelar com a Deiroso, sem juros. Olha que maravilha! E você vai pagar 670 na parcela. Bom demais! Mais oferta. Tá aqui ó, Sandero 1.0 2010, também completo, com 2 mil de entrada e 649 na parcela. Gente, loja associada a sua Vepar, ele facilita muito a negociação pra você e tem mais opções no pátio. Então vem conferir de pertinho, vem escolher o seu, ele já faz uma simulação pra você só levar, né Helder? Com certeza, aqui é 5 minutinhos pra você sair de carro. Onde chega a loja? Francisco Deiroso, som 07. Telefone? 3538888. O site pra você que tá assistindo acessar, conferir todas as ofertas e já ligar pra ele ir aqui com as financeiras aprovando o seu cadastro, né? www.derosmultimarques.com.br e todas as financeiras aqui de plantão. Vem aproveitar!